E aí, Paulão, cheguei e já trouxe. Deixa eu ver seu documento. Tá na mão, Paulão. Eu quero é curtir, Paulão. As meninas já tá aí? Ô, tá te mostrando aqui que esse documento é falso. Não, eu paguei o ingresso, eu vou entrar aí, ôi. Eu não quero nem saber. Pera aí, então. Como é que é o treino? Tudo bem, Paulão, vamos embora. Ah, documento falso. Ô, Paulão, dá tiração comigo, senhor. Mas eu vou entrar nisso aqui. Eu vou. Olha o que que eu faço com pilantra. Mas quem com o pedaço e fez isso? Au! Ah. Cara, parece que tá tendo uma festa muito louca daquele lado, meu irmão. Que louco. Au! O que você tá procurando aqui? Eu tô procurando a Cátia do 305. Conheço, sim, ôi. Mas é o seguinte, você tem que ter autorização. Você não vai chegar entrando, senão. Autorização? É, calma aí, senhor. Não é pra tanta agressão, senão. Bom mesmo. Ó, pode ir lá, pode ficar tranquilo. Seja bem-vindo, viu? Ô, e eu tenho outra coisa aqui. Você faz o favor de guardar essa garrafa de pinga pra mim aí? Pode deixar, eu guardo pro senhor. É que eu tô conhecendo. Se você saber que eu bebo, ela não vai querer eu. Você toma cuidado com essa garrafa daí. Daqui a pouco eu venho cá e busquei, ó. Pode ficar tranquilo, pode ir lá. Você tá doido? Que cara lá não é de enfrentar, não. Aí na vila você não vende pinga, não? Ó, eu vou te explicar, guerreiro. Você não pode chegar desse jeito aqui, não. Senão os caras aqui é perigoso. E aqui não tem pinga, não. Aqui não é barzinho? Ó, eu tenho que botar respeito nesse povo aqui, ô. Que é isso, rapaz? Eu sou do bem. Então você vai arrumando um jeito de ir embora daqui, beleza? Ó, São Jorge. Os barzinhos tá tudo fechado. Sabe o que eu vou ter que fazer? A primeira garrafa de pinga eu vou pagar quinhentos reais. É, e eu ouvi dizer quinhentos reais numa garrafa de pinga? Eu tô com dinheiro é pra gastar, né? É, eu vou te falar que eu tenho um aqui. É, você tem isso? Só que essa daqui eu tô fazendo pra seiscentos reais, hein? Bom, me dá aí. Eu vou pagar seiscentos, né? Mas você bebe também? Aqui, ó. Vou pegar um copo aqui pra você ver. Eu quero ver você beber. Não, olha aqui, ué. Olha lá. Pelo que eu nunca bebi isso. Essa aqui é forte. Ah, mas você tá fazendo careta, hein? É muito... É muito boa. Então eu vou deixar aí. Toma. Eu vou careta. Agora você me faz o favor de me pagar meus seiscentos reais, hein? Pera aí. É assim mesmo? Eu saio e você pega e vende minha garrafa? Não, não. Você tá enganado. Eu, como um bom malandro, não faço isso. Eita! Ué, mas que que é isso, hein? Ó, Toma. Você é gente boa. Vamos lá pra eu arrematar essa pinga aí, vai? É, assim que eu gosto. Bota só um pouquinho pra eu não acabar aqui, ó. É, Toma. Pera aí, eu vi isso daí, hein? Como é que você conseguiu fazer isso? Eu sou a vidente. Além de vidente, eu sou mágica. Tem um cara querendo me pegar isso? Tem como você me ajudar? Eu vou te ajudar nessa. É só você atravessar aqui. Sei. Basta você falar a verdade que você conseguirá ultrapassar essa parede. Pera aí, calma aí, calma aí. Eu sou o caloteiro. Caloteiro? Ô, vidente, eu vi que você escondeu um cara aí. Cadê esse rapaz? Acalma, esse paulão. Eu não escondi ninguém. Olha, vidente, eu te conheço. Você faz magia e eu tô ligado pra você. Cadê esse rapaz aí? Ele me deu um calote ali, senhor. Tudo bem, paulão. Eu vou falar a verdade. Eu escondi ele aqui dentro. É, como é que funciona aí? Fale apenas a verdade. E você conseguirá ultrapassar a parede. Ah, eu vou buscar ele. Aquela nas nuvens de um ciso carinhoso. Esse cara é um tremendo caloteiro. Curacatu, curacataca. Eu tô saindo fora. Curacatu, curacataca. Curacatu, curacataca. Ah, vidente, eu já sei. Ele tá indo, tá? Ele não está aqui. Pode deixar comigo, vidente, que eu já sei o que eu tenho que falar aqui. Então tá. Diga, somente a verdade. Eu sou o cabra macho. Eu não tenho medo de ninguém. É evidente. Então você arrepiou aí, né? Tenta só. É, medo você tem. Mas de quem será? Ah, você custou pra mim? Vem aqui, gracinha. Deixa eu ser o coelho da sua cartola, meu bem. Eu vou beber veneno. Já tá na cachaça de novo, né, Tony? Olha aí, rapaz. Ô, Paulo. Sa mulher pediu pra me vim cá atrás do seu. Ô, Tony, eu bebi demais com você, mas eu consegui parar de beber isso aí, meu filho. Você consegue também, Tony. Ô, Paulo, você me conhece. Eu não dou conta de parar de beber, não, Paulo. Você consegue entrar nisso aí, você consegue sair, quer ver? Só fazer isso daqui. O bichinho fica doido. Ô, Paulo, não dá isso. Ah, não, não, Tony. Ah, eu te considero demais. Você é meu irmão aqui, ô. Eu vou fazer isso por assim, que você é meu amigo. Sabe o que eu fiz pra eu parar de beber? Depois que você fizer isso, Tony, nunca mais você vai beber, ó. Fica de olho. Ai, querido, Paulão, você tem uma força, rapaz. Pera aí, você jogou, foi minha garrafa de caixão. Você vai ter que subir lá onde que eu taquei ela. Lá naquela ponta da serra. Chegando lá, você pega o seu litro. Você não vai querer beber mais. Eu vou nas suas ideias, porque você é meu amigo, viu? Eu vou fazer sim. Rapaz, nem é que o Paulão tava certo. Sué que nem porco, velho. Eu nem quero minha garrafinha de cachaça mais, é? Ué, Sérgio, o que você tá fazendo aqui? Eu tô cacendo meu chapéu. Eu fui capinar pro rapaz aqui, eu perdi ele aqui, ué. Eu encontrei essa garrafa. Ó, ó o Paulão, hein? Aí ela aí, ó. Ó o Sérgio. Ó o Paulão, você tá... Eu tô cacendo meu chapéu desse lado aqui, ô Paulão. Ô, Sérgio, o vento é até levado, né? Por causa dessa montanha, é alta, né? Ó, é que não. Eu encontrei essa garrafa de cachaça lá em cima, ô Sérgio. Ó, só um minuto. E falando em cachaça, Paulão, sabe o barro do Robson? Você acredita que tem 21 garrafas de cachaça lá? Sabe o que vai fazer com essas garrafas cheias de pinga? Vai dar de graça pros outros. Ah, Sérgio, estragou meu esquema. Como é que é, Paulão? Piedazunha, mas que droga. Ei, Paulão, para com esse estresse. Ah, Vidente, infelizmente eu não consigo parar de xingar, não. Eu vou acabar com isso, porque além de Vidente, eu sou mágica. Ah, Vidente, mas eu não acredito nesse treino, não? Tá doido? Ah, huracatou, huracatém. Ficará do bem. Até mais, Paulão. Eu acredito em Vidente? Acredito é nada. Não, não é possível que essa magia pegou. Eu ia te xingar de tudo. Oh, parceiro, sai da frente. Você não tá vendo o parça aqui, não? Pra atenção, a rua não é sua, não. Apesar que eu tô no parça aí, mas eu que mando aqui, oi. Oh, me desculpa. Ei, você tá doido, esses caras focaram demais. Agora sou uma pessoa do bem. Ei, Paulão, infelizmente a magia vai acabar. Como isso vai acabar? Huracatum, curacatá. Vai ter mais. Mas que droga eu tô fazendo aqui? Ô, 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 cara aí, ué. Foda ele, hoje eu não tenho dinheiro, não. Ah, eu sei de novo. Eu sabia que esse cara é um folgado. Como é que é? Ah, então é essa que é a roça do Paulão? Ele acha que eu esqueci daquele dia que ele me deu uma paulada no Toba. Só porque eu ia invadir a festa. Mas agora ele tá lascado comigo. Que eu vou acabar com esses peixes dele. Proibido jogar alimentos para os peixes. Somente minhoca. E essa letrinha minúscula? Peixes agressivos. Ah, cada uma. Ah, então é aqui que é o riozinho do Paulão? Ah, mas eu vou acabar com esses peixes dele é hoje. Peraí, mas quem é aquele rapaz ali? Ah, 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 ah. Olha lá, vai atrapalhar o meu esquema de pegar os peixes. Ah, amigo. Ah, amigo. Tá difícil pegar os peixes aí? Vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Oh, aqui não tem peixe não, senhor. Eu nunca ouviu falar, não. É, por isso que ninguém vinha pra pescar, sabe? Sabe um lugarzinho bom que você vai encontrar peixe? Lá na fazenda de muretas. Oh, lá só tem peixe grande, sabe? Vai nessa piaba. Vai lá, pelejarela. Você pescou pra mim? Nunca vi um rapaz tão esquisito desse na minha vida. Ainda bem, rapaz. Ele estraga meu esquema de pegar os peixes aqui. Peraí, eu tô esquecendo uma coisa. Eu não trouxe isca, não. Ah, mas aqui deve ter minhoca. Poxa, mas se recalabar bem, eu não trouxe nem pó. Vai lá, o rapaz com essa bolachinha. Mãe, eu tô na fome. Hum, que descebo. O paulão falou que não pode pescar com isso. Que diferença é essa pra usar mal poço. Ele não tá querendo que eu enque os peixes dentro daqui, não. Vou pegar um bolacho dessa aqui. Eu quero ver se esses peixes não vai vir agora. Dessa aqui eu nunca dei, rapaz. Isca de bolacha. Prontinho. Peraí, agora é só esperar, né? Não tô vendo nem nada até agora. Olha lá. É mentira, daqui é paulão mesmo. Ah, então você não tem medo do paulão, não? Não tem medo de paulão, não? Ah, alva. Cara, eu tô lembrando o cilho. Você tá lembrando de mim? Ah, eu fiquei com saudade do cilho. Eu te parei uma vez pra você ter tentado entrar no afeto com identidade falsa. E o engraçado é que você tá alimentando meus peixes com outro tipo de isca, né? Bonito. Mas agora que vai virar é isso que eu sei. Bota. Bota o meu biscoito. Borechinha. A Carolina foi buçamba, Carolina. Vai tocar o grã. Não, mas nem é possível que o paulão tá fazendo isso. Ele matou o biscoito. E agora? Quem vai correr atrás de mim? Ah, não. Mas até eu não aguento correr atrás de mim. Deu me livre. Mas isso aí não é coisa de fazer, não. Não é possível um trem desse. Como é que o paulão tem coragem de fazer isso com o pisca? Ué, peraí, mas é que você soltou o capacete dele? Vai que eu morri agora, hein? Ué, Tonho. Ô, paulão, você é amigo, não me mata, não. Me mata o quê, Tonho? De onde você tá tirando isso? Mas você não matou o pisca? Não. Ô, paulão, desculpa. Eu pensava que você tinha batido nele, jogado ele aqui. É nada, você. É porque eu joguei esse capacete. É porque a mãe do pisca pediu pra ele trabalhar comigo. E ele é bem doido da cabeça. E ele tava usando ele no capacete, em vez de usar par. Ué, doido. Aí eu fiquei brabo. Aí ele correu atrás de mim. É, quer dizer, aí ele... Mas só que eu não tenho medo do pisca, não, sabe? Você podia ter chamado, eu. Pois é, mas o serviço tá pra acabar ainda. Você não quer pegar aí, não? Não, pode deixar que eu faça o serviço pra você na hora. O capacete, usa par. Deixa comigo, paulão. É, você é mais boa que o pisca. Paulão. Você piscou pra mim? Ih, laveu você de novo. O que você quer? É, meu capacete. Não, só vem, me deixa em par. É. Ah, tu é doido. É. Ô, gracinha, já que eu tô cheio de terra, meu bem, você vai ser a minha plantinha. Estamos ao vivo e com uma notícia boa pra vocês. Acaba de soltar no Brasil. O novo radinho, ele te promete várias coisas boas, hein? Como você conversar com um parente. Vamos dar uma olhada. E aí, tia? Ah, tia, deixa eu me xingar. É, galera, acho que a configuração tá japonesa, mas logo vai sair a versão brasileira. Será que esse cara tá me xingando? Como vocês podem ver, já tem um morador de rua que adquiriu o seu. E aí, tá gostando do produto? Oi, tá vendo, 20 reais. Eu comprei, né, não sou pobre? O único problema é que eu não tô entendendo é nada. Eu tô tentando ouvir meus flashbacks, tem um japonês falando aqui. Aí, eu não sei se você tá me xingando. É isso aí. Pelo jeito ele gostou, hein? Mas aí sim, adquira o seu. Tá acabando. Por apenas 20 reais. Solta! Não vai levar nem um quilo de queijo! Ao vivo pra vocês. O rapaz tá acabando de ser assaltado aqui. Continua gravando isso aí que vai sair no Jornal das Novas. Pra você não vai fazer foda? Porque eu sou mendigo, eu não posso ter nada. Indigo! Ninguém me ajuda, não! Eu, me ajuda aí! É, pô, você vai ajudar? Não, eu não vou ajudar, não. Que trágico! É, mas vai sair uma reportagem boa. E aí, vai roubar aqui mesmo ou vai querer uma paulada? Pera aí! Você não é o paulão? Olha, acabou de salvar a vida do rapaz aí, ó. Vamos entrevistar aí. Eu põe sorte. O que você acha dessa situação? Eu tô no Jornal aí? Põe assim, eu sou um cara contra a criminalidade. E eu não gosto de violência, não sabe? E você? Tá feliz por ele ter te ajudado? É, eu sempre agradeço aí. Eu perdi o meu radinho que eu comprei. Ô, obrigado, hein? Não, esquenta aí, não. Ele é, tamo aí pra proteger, né? Olha isso aí, eu perdi essas 20 reais. Ô, pode pedir uma coisa ao vivo, hein? Pode falar o seu desejo, porque nós estamos ao vivo aqui com milhares de telespectadores. Me dá 20 reais. É, ô, desliga a câmera aí. Ô, eu não tenho 20 reais pra te dar, não. Tá doido? Liga aí de novo. Voltando aqui pra vocês ao vivo, ele acaba de pedir 20 reais aqui e o amigo aqui vai fazer essa solidariedade, não é mesmo, Paulo? Nós estamos ao vivo. Ah, tá ao vivo? Pois é, sou. Então, é. Agora sim. Parabéns pela atitude, hein, Paulo? Era o meu único 20 real pra me comprar o rádio. Mas o que você vai fazer com esse 20 real aí? É, pra me comprar o rádio, hein? Mas você não já tem um? Esse aqui? Eita! Pronto, agora não tem rádio em mais. Eu vou ver só com o outro, mas ver só o português. Foi pra violência? Retira o que eu disse, porque pra vocês dois é paulado. Encerrando o jornal por hoje. Ô, Serjão, adivinha quem vai vir aqui na roça hoje? Quem? Rapaz, vai vir meu primo. Pô, quem que é seu primo? Você vai conhecer ele, ele é doidão, meu filho. Pô, até imagina, do jeito que você é estressado. Eu vou te ensinar se a cumprimentar esse, senão ele fica bravo. Aí, chegou. Qual é, paulão? Aí, ele chegou. Ô, primo. Ô, Serjão, olha pra você ver como é que eu cumprimento ele. Puga o outro, primo. Vai aí, Serjão, agora é o filho. Vem aqui. Vem daí. É, né? Puga, puga o outro, velho. Aê. É cada um. Ô, esse aqui, Serjão, antigamente era o mais conhecido como... Mão colante aí. Tá ligado. Olha aí, rapaz. É colocar super bônus na mão do senhor. E vai saber onde que a pessoa colocava a mão, né, não, Jamisval? Você parou com isso, né? Ah, claro, né, paulão. A vida não é assim, não, né? Você tem que dar uma melhorada. Você tá ligado. Ah, não, tá bom. Vamos tomar um café, ô, Serjão. Não, paulão, não vou querer, não. Obrigado. Ô, Serjão, te lembrando que vai vir outro primo meu aí, viu? Tem outro primo que vai vir? Vai, vai. Vai reunir a família inteira, né? Ah, você tá reunindo a família inteira. É bom demais. Ô, primo, vamos lá tomar um café. Bora lá, bora lá, ué. Vamos lá tomar um cafezinho. É bom demais reunir a família, senhor. Ah, tá vindo aí, ó. Deve ser o primo dela. Cabeça, ó. Ô, Bobão. Vai falar nada, não? Ah, esquece aqui esse comprimento aqui, jeito. Luga, Luga. Ô, pode entrar lá que seu primo tá esperando. Primo? Eu não sou primo de ninguém, não, rapaz. Aqui é autoridade. Como é que é? Eu tô caçando o famoso mão-colante. Você parece o cúmplice dele. Me dá uma paulada aqui, vem cá, rapaz. Ô, amigo. Você não consegue, meu irmão, servir isso, não? Ô, amigo. Ô, quer saber? Eu tô pegando esse bolo de mato aqui, ó. Você não quer terminar aqui pra mim, não? Eu te pago cem reais. Aceito, sim, ué. É até bom que eu tenho aquilo na frente. Mais tarde eu volto aqui e te pago, beleza? Mexer com trabalhar, não. Eu trabalhar? Vai nessa. Ô, menino. Ô, menino, você sabe que no meio desse mato aqui tem ouro, né? É verdade isso? Tem ouro aqui mesmo? Você tem que limpar isso aqui tudo pra você encontrar ouro. Ah, eu vou ficar rica. Ô, moço. É, sou mentiroso. Não tem ouro lá, seu bobão? Pronto, já acabei, já, viu? Esqueci de falar, seu. Era que é bolinho de lau. Isso aqui não precisa, não. Não é o que não? Aí, ó, seu bobão. Você falou pra mim limpar aqui pra você tudo que tinha ouro aqui. O ouro tá aí do outro lado que o Paulão falou. Obrigado, viu, Paulão? O ouro, né? Tio, senhor, socorro! Ô, Zé Boro, deixa eu te falar que acabou a água e a gasolina dele. Ó, deve ser a parte elétrica, seu. Ô, Zé Boro, você ia com 20 reais pra encher esse tanque aqui? Ô, Paulão, esquenta a cabeça com dinheiro, não, só tem dinheiro aqui. Eu vou lá no posto pra você agora mesmo eu trago de gasolina aqui, viu? Ô, Zé Boro, obrigado, menino. Se você precisar, me fiz, daí tamo aí. Não, preocupa não que eu vou lá buscar. Vai lá que eu vou te esperar aqui. Ô, Zé Boro, deixa eu te falar uma coisa. Seu pneu acabou de furar. Pior que tô furado mesmo, só é brincadeira, hein? Veja, mas eu vou te falar que você deu uma sorte grande. Eu sou borracheiro, eu vou arrumar pra você, hein? Ó, é bom demais, você consegue arrumar pra mim? Primeiro você tem que me passar 20 reais. Ué, você vai cobrar 20 quanto? Não, e nem gestão na testa, é de graça, meu filho, é 20 reais. Eu vou fazer o seguinte, tô com o único 20 reais que eu tenho aqui, ó. Tamo aí. Ué, agora sim eu posso começar meu trabalho. Prontinho, serviço completo. Era uma máscara de um buraco, meu filho. Você deu foi só de eu ter parecido. Vai ser ruim de lá, demais. Você pode rodar o Brasil inteiro. Ah, senhor, mas obrigado, viu? Ô, Paulão. Eu pedi o rapaz pra encher os galão lá. Deu 50 reais, eu só tava com 30 reais lá no bolso. Você não tem pelo menos 20 reais pra me arrumar pra ele lá, não? Não, Zé Bora, eu acabei de passar pro rapaz aqui, senhor. Ele arrumou meu pneu aqui, ó, borracheiro. Paulão do céu, você deu seus 20 reais pra esse rapaz aí? O quê? Você tem esse aí, Zé Bora? Esse rapaz aqui é mó pilantra, meu filho. Ele murcha os pneus das pessoas e fala que o pneu furou, ué. Ô, Zé Bora, só tá tranquilo que eu tenho um presentinho pra ele. Olha aí, filho. Pera, que eu tenho um pendente pra resolver com esse rapaz também. Ei, você brincou pra mim, hein? Ei, 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 ei. Sumiu. Ô, gracinha, lá de fora é uma coisa, aqui dentro é outra, meu Deus. Sumiu. Vai lá, Paulão, arrebenta esse carinho, ué. Como é que dia acha isso aqui? Ai, eu pica. Ô, Paulão, te perguntar, você não deixou pescar lá no seu açude, não? Mas não é você que falou mal do meu açude esses tempos agora? Quem é? Pô, o pessoal aqui da roça vizinho aqui, você tá todo mundo comentando isso aí? Não, eu não falei mal do seu açude, não. O povo tá inventando. Você sabe que eu gosto de pescar lá, inclusive eu tô indo pra lá agora. Ah, então se não for, você pode ir lá pescar. Jamais eu ia falar mal, viu, Paulão? Mal mesmo. Mas obrigado, viu, Paulão? Eu só não falei na cara dele porque eu fiquei com medo dele me dar uma paulada. Mesmo esse açudeiro aqui não pega peixe. Aqui pega mais e mosquita. Falou pra você ver. Eu tava vendo que esse lugar aqui é ruim pra pescar, ainda você veio me atrapalhar? Sumiu. Sai daí, ué. Sumiu. De onde surgiu que é, rapaz? Você tá doido? Ué. Mas cadê a minha vara de pesca? Olha lá, senhor. Eu tô te falando. Parece que esses peixes aqui não gostam de mim, aí. Levaram minha varinha de pesca. Pô, eu detesto esse lugar pra pescar. É o pior lugar. É ruim mesmo? Não, é ruim mesmo. Ô, brincadeira, Paulão. É o seguinte, você vai aprender a nadar nele agora. Ai, meu... Olha lá mal do meu açude, rapaz. Custei eu construir isso aí, ué. Peraí, eu acho que eu esqueci de colocar peixe nesse aí antigamento. Nossa, mas é burro. Sumiu. Cadê minha peruca? Sumiu. Ó, por que que você tem esse jeitão? Você é o bravo, bruto? Ó, também. Meu pai que me criou um antigamento, sabe? Eu apanhei muito, porque eu era muito bagunceiro. Meu pai já comentou do seu pai. Ele falou que ele era bravo, né? É, meu pai era amigo do seu pai. Ele lembra disso mesmo. Queria até bom eu apanhar também, porque o meu era do seu cachaça de hoje, menino? É assim, eu sou bruto. Eu resolvo qualquer coisa errada na paulada, sabe? Eu não tive fã em você também, sabe? Eu trabalhei demais quando eu era pequeno. Ó, Paulo, você nunca brincou de balinha de gude, né? Balinha de gude? Não, tu é brincadíssimo, ele já é velho, já. Ele já tem corpo de velho, mas a alma é de criança. É, pensando por esse lado... É, eu vou te ensinar. Só me mostra esse trem. É, Balão, é simples. Você vai ficar aí contando aí, ó. Olha lá, cada um, hein? Ah, mas não pode olhar pra trás, não. Ah, não pode olhar pra trás, não. Ah, já vou esconder. Na hora de eu gritar já, você já pode me procurar. Te procurei? É, então beleza, então. Um, dois, três, quatro, 51, 52. Você tá doido, eu tô contando que tem um esôno. Agora, rapaz, eu dou a sua mãe no meio do experimento legal aqui. Não vou encontrar, não. Ô, Paulo, eu paro de brincar, Paulo. Cadê você? Opa! Isso aqui não é fone, isso aqui é osso. Opa! Ô, Paulo, mas você tem certeza que ele tá por aqui? Ô, Marinho, você fala, eu acho que é osso mesmo que pegou ele. Eu tenho umas quatro camisas dessas aqui, ó. Eu sinto o cheiro aqui, só vê se você tá por aí. A última vez eu escutei um barulho me desmata aqui, ó. Ô, Paulo, cadê você? Olha aqui, ele, Marinho. Achou o fone. E aí, o que tá vivo? Ô, Marinho, tá ali no gocinho, peraí. Por que que tem que correr? Será que é osso, Paulo? Não, é osso não, Marinho. Pode ser. Ô, Paulo, não, você esqueceu de bater. Não é sem salvinho. E o que que é isso aí, salvinho? Ô, Marinho, por que que você tá correndo? Você não tá brincando? Ah, é. Eu te caçando a mão e te crer. Eu pensando que a onça tinha que te pegar. E osso, o que é, Marinho? É pique-esconde. Eu entendo pique-esconde? Então tá bom. Ô, Paulo, me prende o pesado de Paulo. Como? Agora, mais brincade, o que que tem? Vem, Marinho! Que feira, hein? Ô, Julieta, a gente não pode continuar desse jeito. Eu vou ter que falar pro seu pai que a gente tá namorando. Ah, não precisa de falar pro meu pai, não. Nós namoramos escondido. Seu pai tá aí? Tá sim, ele está aqui em casa. Não, eu tenho que pedir seu pai em namoro. Ah, quer dizer, você em namoro. Meu pai chama Paulão. Paulão? Mas por que Paulão? Ah, você vai descobrir lá. Te amo, viu, Julieta. Eu vou lá falar, filha. Ah, que homem. Paulão? Não esquisito? Ô, Paulão! Ô, Julieta. Quem que é ali na porta dele, Julieta? É aquele tal do namoradinho seu? Tô cascando é fora, ô, cara. Espera que eu vou atendê-lo aqui, ué. Ei, me dá um cara. Então, amigo. Então é você que é o namorado da minha filha? Ó, rapaz, eu gostei do seu estilo, senhor. Ô, não esquenta a cabeça, não, que eu sou mais gente-boço. Vai lá com a Julieta que tá lá dentro, senhor. Entra pra dentro, aí. Ó, Julieta. Eu acabei de conversar com seu pai e ele deixou a gente morar. Então, beijo. Ah, Julieta, que beijo foi bom esse, hein? Ai, meu bem. Você piscou pra mim, gracinha? Adorei o beijinho, meu bem. Que isso, Julieta? Você virou foco a pirô. Como é que é, gracinha? Sagrados! Ah, minha filha!